Diga, meu nome é Eduardo Guerra, eu tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ E hoje galera, eu vou falar desse joguinho pequenininho aqui, o One Deck Dungeon Se você curte jogos pequenininhos, né? Esse joguinho aqui é um jogo muito bom pra quem gosta de jogar solo Que ele é apenas de um ou dois jogadores, apenas, certo? Excelente pra jogar solo E é um jogo que se você tiver mais de uma caixa Você consegue jogar com 4 jogadores, certo? Ele tem duas versões, até onde eu sei Essa aqui é a versão inicial Tem uma outra que é com uma temática de uma floresta e tal Esse aqui é mais a pegada de Dungeon mesmo, tá? Então, se você quer saber mais sobre esse joguinho Continua assistindo aí depois da vinheta Bom, galera, então como o próprio nome do jogo diz O One Deck Dungeon, ele é uma dungeon que é formada por um deck de cartas, certo? A ideia é o seguinte, você tem um personagem Você tem que explorar essa dungeon aí por 3 diferentes níveis Aí você sobe a escada, você passa o nível E aí, depois do terceiro nível, você vai encontrar o chefão E aí, grande parte do jogo é se você consegue evoluir o seu personagem o suficiente Para conseguir enfrentar este chefão, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher um personagem E uma coisa interessante desse jogo aqui E aí, um lado é o personagem quando você joga solo E o outro lado é quando você joga com dois jogadores E uma coisa interessante É que todos os personagens desse jogo Eles são femininos, são mulheres Achei esse toque bem interessante aí do jogo, certo? Muitas vezes quebrando aí o paradigma que a gente vê normalmente aí nos jogos Certo? Os personagens, eles têm 4 atributos, né? Então, o primeiro aqui, a espadinha seria a força Aqui, essas botinhas seriam aqui como se fosse a agilidade ou destreza E o azulzinho seria magia Então, os personagens, eles têm aqui, ó, diferentes valores E o último aqui seria a vida do seu personagem Os personagens, eles também têm habilidades Uma habilidade normalmente que está ligada aqui a você usar os dados pretos Que são como se fossem dados coringas E é uma habilidade aqui constante Então, você vai escolher a caixa aqui que eu comprei Vem com 5 personagens, você vai escolher o que você preferir E aí, é um jogo de dados, né? Então, você tem aqui os dados amarelos representando força, né? Eu custo para encaixar assim, para caber na caixinha Então, não vou abrir, tá? Mas dá para ver aqui, ó Aqui temos os dados amarelos para representar a força Temos os dados rosas para representar a destreza E temos os dados azuis para representar a magia E aí, esses dados pretinhos que você está vendo aqui Eles são como se fossem dados coringas Que podem ser usados como qualquer cor Certo? Então, como é que funciona, né? Você começa no primeiro nível Então, ah, tá Depois de escolher o personagem, você tem que escolher qual que é o boss, né? Qual que é o chefão O primeiro é o dragão aqui Você vê, é o mais light Tá? É esse dragãozinho aqui Só que você vai começar deste lado Então, como você ainda está no primeiro nível Você vai tampar os outros Certo? E você começa o jogo assim, né? Então, você tem que ir passando das coisas Quando você chegar no final do deck Você passa para o próximo nível Que vai aumentar Quando você chegar no terceiro nível Você aumenta aqui Então, você tem tudo do anterior e mais o novo Você pode ter habilidades e tudo mais E aí, quando você terminar o terceiro nível Aí você vira e vai ter que enfrentar o chefe Que esse jogo já avisa Conseguir vencer uma vez só Não é nada fácil Tá? E aí, como é que funciona, né? O jogo basicamente tem dois tipos de recursos Primeiro, a sua vida Que você vai Como é que fala? Você pode perder a sua vida Nos desafios ali E o tempo O tempo é o próprio deck Então, quando você vai Ah, perdeu dois de tempo Três de tempo Você vai descartando cartas Então, é menos oportunidades Que você vai ter Para poder evoluir o seu personagem Então, você tem que fazer Render, digamos assim Essas partes iniciais Para você conseguir evoluir ele bem Então, você pode explorar Cada vez que você faz uma ação Você tem que descartar duas cartas do deck É como se fosse o tempo passando Então, você pode descartar essas cartas Tanto para abrir quatro cartas Viradas assim Que é como se fosse uma portinha Certo? E ou Você pode abrir uma Uma das portas que está ali em cima Então, sempre o máximo quatro E aí, você abrindo a porta Você pode enfrentar o desafio Ou recuar Mas aí, para ir em outra porta Você tem que abrir Ou descartar mais cartas Então, o ideal é que você vá conseguindo enfrentar Para cada... Como que você enfrenta os desafios? Vou pegar aqui alguns como exemplo Tem dois tipos Tem o monstro E tem a armadilha Certo? Então, eu vou começar com a armadilha Que é mais simples Então, aqui ó Se você reparar Nessa armadilha, por exemplo Você tem aqui azul E você tem aqui vermelho Ó, rosa, não é verdade Então, por exemplo Se você quiser passar com esse de cima Perdendo um de tempo Certo? Você tem que conseguir seis Nos dados azuis E aí, quando você pega a armadilha Você rola os dados só daquela cor Certo? Então, aqui, por exemplo Você vai, se você quiser passar sem perder tempo nenhum Você vai ter que tirar Uma, uma, somar onze aqui no rosa Só que não é só isso, não Lembra que eu falei que tem os níveis aqui, ó Então, você vai tendo No caso aqui, ó Esse aqui é o lado da armadilha Então, você ainda tem que colocar um dois aqui Antes, né? Que tem esse escudinho Antes de colocar em qualquer outro lugar Tá? Se você tentar e não conseguir Você perde aqui o tempo e a vida Que tá dentro aqui deste quadrinho Então, assim Mas, de qualquer forma, você consegue passar Se você perder a vida inteira Sua vida toda Você morre Tá? Bom E aí, a gente tem os monstros Os monstros, eles têm aqui, ó Eles podem ter uma habilidade aqui em cima Certo? E aí, no caso aqui, ó Você tem que colocar amarelo e azul Além do que tá aqui nessa carta dos níveis, né? Então, à medida que você vai passando os níveis Você vai tendo casinhas a mais pra colocar aqui Né? Então, os desafios vão ficando mais difíceis Quando você passar um desafio Você pode usar essa carta De três formas diferentes Tá? A primeira é adicionando aqui, ó Habilidades ao seu personagem Então, por exemplo, ó Tem a cartinha aqui, ó Coloquei aqui na lateral Tá vendo, ó Tá adicionando ali Um de agilidade E um de vida pra mim Certo? Outra forma é usando a habilidade Então Eu coloco aqui Uma habilidade Passa a ter uma habilidade a mais E aí, eu tenho aqui, ó As minhas cartas de nível Então, aqui, ó Tô no primeiro nível Depois eu passo de nível Vem pra essa daqui Que diz a quantidade máxima que eu posso ter Tá? Não repara que o meu jogo tá aí Italiano É... Certo? E aí você pode também Colocar esta cartinha aqui De lado Certo? Que esses foguinhos aqui, ó Vão dando os pontos de experiência Que você precisa para passar Então, pra você passar do primeiro pro segundo Você precisa de seis pontos de experiência E aí, vale ressaltar Que tem algumas cartas Que elas são assim Essas aqui, ó Você começa com uma poção Cadê? Você começa aqui com uma poção Normalmente você ganha uma poção Toda vez que você passa de nível A poção que você começa É uma poção de cura Que você recupera três de vida E aí você pode colocar uma poção aqui, ó Você não só ganha um novo possível efeito Para a poção Como também você pode Você ganha uma poção a mais Para você gastar Certo? Então é isso Você vai Basicamente você vai passando as salas Certo? É... Até você passar de nível Aí você vai passando de nível Você vai evoluindo o seu personagem Vai ganhando mais dados Para você rolar Vai conseguir enfrentar melhor os desafios Aí você passa Sobe para o próximo nível ali da dungeon As coisas ficam um pouquinho mais difíceis Mas você vai conseguindo Até você chegar no boss E conseguir derrotar ele Ou você acabar perdendo Toda a vida ali Do seu personagem Em algum dos desafios Então assim Obviamente tem dado É um jogo que depende de sorte Mas se você souber E construir nas habilidades Você vai ganhando uma certa flexibilidade Aí na manipulação dos dados Né? Às vezes você consegue transformar Um dado de um tipo em outro Né? E aí vai ganhando uma certa flexibilidade E aí É... Fica um jogo bem interessante aí Então aquele joguinho assim Solo Que não é demorado Que não ocupa Que é uma caixinha pequenininha Né? Não ocupa um lugar Muito vasto Na mesa Que você dá para sentar Num cantinho ali E se divertir ali Por uma meia horinha ali Mais ou menos Né? Então eu curto bastante esses joguinhos Às vezes aparece um tempinho Ali Eu se estou Precisando ali Dar uma relaxada Eu sento E saio dali Com a cabeça zerada Então fica a dica aí Para quem gosta desse tema aí Né? De fantasia medieval É... Curte ali um joguinho solo De dados E tudo mais Fica aí uma opção Bem interessante aí Para você Certo? Então um abração a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo